Fala doutor, tudo bem? Vamos lá doutor, terminei seu aparelho aqui E vou fechar ele pra poder entregar, mas antes deixa eu testar pro senhor ver A caneta Que eu coloquei, já tá jato de bicarbonato Vamos lá A caneta Top demais Perfeito Vamos colocar aqui Jato Perfeito doutor, certo? Vou fechar E Aí a gente combina Pra eu poder despachar ele pro senhor Tá bom? Abraço E aí a gente tem que ver o resto que ficou aí, né? Essa elétrica que tá aí e a outra cadeira que tá com defeito ainda E aí a gente tem que ver o resto que tá aí e a gente tem que ver o resto que tá aí, né? Obrigado.